Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Obrigado, gente! O homem não acerta o charme, mas hypa o PEN RESPONDE! Extremamente especial! A gente tá aqui com a BMW e hoje a gente não vai ficar dando voltinhas naquele parque que a gente sempre fica. A gente vai pra um lugar super especial que a BMW tá nos proporcionando uma experiência que eles não sabem ainda qual vai ser. Então, descobre com a gente e com eles aí nesse vídeo. Nossa primeira pergunta de hoje, eu fui instruído a tentar gerar farpas. Então, a primeira pergunta é se a Laude faz muito volume no bolso de vocês. Deixa eu ver, Laude. Ó, tá minha carteira, minha chave, minha máscara. Tem um L aí? E a Laude aqui? Que finalzinho da Laude? Só que a Laude não aparece porque é muito pequena. Aí não dá pra mostrar na câmera. Não faz tanto volume assim, não. É pequenininha. Muito bom. Wiser, in the first games of the best of five against Laude, you didn't have great performances. I disagree with this question. What motivated you to come back and stomp the little Laude in the last game? Little Laude? Little Laude? Yeah. What motivated me? I don't know. Same as always. Does Jero say kind words to you? Ah, not really. Se a gente jogar contra a Nila hoje, vocês sabem o que ela faz? Ah, eu sei que ela tem a ult da Diana lá. Eu joguei no normal game com ela. E jumpa. Cara, eu sei. Tem dois jumps. Tem muito segredo. O range dela não é tão grande. O E dela, ela estaca dois. Ela pode ter dois E. Ela tem dois E. Pode pular no Minion. Pode pular... Pula em aliado também? É, muito quebrado isso. O que é dela? Baixe na torre também. O que é, o que é, o que é bom. Não, não sabia como ela tinha na torre. É a única skin que me dá dano dela, cara. Como assim, amarela. Amarela, você não precisa saber. O W é o logo do Jax, né? Tipo, o pickie logo do Jax. É, e se ela atravessar um aliado, acho que passa pra ele. Eu acho que é só tá perto, não? Só tá perto? Acho que é. É, ela encosta em um aliado, ele ganha por um segundo W também. E se você der EQ, o Q é certo em isso, né? Ou não? Tipo, igual... Tem algum mulher que quer assim, né? Samira? Que é, né? É, tipo isso, né? Acho que é, né? Aí eu não sei, mano. Carioca, your pop improved a lot. Obrigado. How did you do it? And what was it like picking a champion that was so criticized by your fans? A verdade é que minha pop sempre foi aquele jeito, tá ligado? Sempre teve... Sempre foi boa? Sempre foi boa. Só que eu não conseguia mostrar por alguns fatores, tá ligado? Pela bot lane, pelo top, tudo. A pop do Kaká sempre foi desse jeito. Se vocês olharem na série, ele teve várias vezes que tinha 5 pessoas na fight, ele o top passando todo mundo. É, não, Carioca, eu preciso dizer que... Assim, o Team lutou melhor que você. Não, mas é porque... É porque... É porque... É porque... Você jogou muito bem, mas as ult... Não, mas... Tem algumas que eram boas, por exemplo. Teve uma que eu tentei a Thalia e a Yumi juntos, tá ligado? A gente perdeu a fight, né? A gente perdeu a fight. Aí eu parei de juntar os caras, eu pensei... Pô, mano... Inclusive, né... Ai, que foco... Dinquedo, eu vi o Dinquedo tacando tudo no vento. Não, mas eu acho que o meu problema de pop, um... Eu tenho que lutar mais da Fog, que é mais difícil do cara desviar, se eu lutar, tipo, os caras não estiverem vendo. Foi o que o Team fez, eu não tava vendo a ult dele na hora. E... Eu tenho que lutar os caras mais fácil, tá ligado? Tipo, na fight do Harold, eu lembro que eu tentei lutar o Aphelios, tá ligado? Mas tinha muitos caras juntos, podia só ter lutar deles. Só que eu quero lutar, tipo, o Aphelios e matar os caras, tá ligado? Então, você quer a ult perfeita e você acaba ficando segurando muito tempo. É, eu quero quem quer muito ficar sem nada, mano. E aí, eu treinei muito de pop, foi muitos treinos, muita prática. O time me apoiou, o TRIGO me apoiou bastante a jogar. Dinquedo, em alguns jogos você escolheu Galio e Swain. Focusing em seu build e suporte em sua equipe, e não em damage. Você gostou desse estilo de play, ou preferiu que machucar seu inimigo? Gente, desculpa, te interrompei, Dinquedo, mas Dinquedo já respondeu tantas vezes que ele só se importa de ganhar, né? Pode ser que ele tá fazendo suporte ou fazendo dança. Dinquedo não chega. É um homem que joga pra uma equipe, é um exemplo do jogador. O que importa tá na final, né? Isso aí, Dinquedo. Olha aí, tudo, hein, gente. Mas eu me divirto mais quando eu faço Galio full AP e Swain full AP também. Aquela build de Swain não me diverte muito. Mas, né, quando a gente pega Swain normalmente, ela é melhor, então... Ok, como vocês se sentem de ir para as finais de novo? Então, sem ir para o bloco baixo, com todos os analistas não acreditarem em você. Todos disseram que nós perderíamos. Todo mundo que fala que ganhamos de PD? Ah, acho que sim. É padrão, né? É padrão. Sério? Os caras não sabem nada de LOL. Esses são os analistas brasileiros. Toma então. Os caras não sabem, não sabem de LOL. Já soltei também. Não sabe, não sabe o que eu falo. Esses são os analistas brasileiros. O Napon só falta falar que foi sorte que a gente ganhou. Você é bom de ganhar, mano. Leiser, você está na câmera. Sério? Espera, espera, não toque. Não toque, não toque. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas é doido, né, tem outra final, mano. Estão felizes? É, tem que ganhar, né, pá? Estar muito feliz, porque se perder aí... Ganhar, se perder aí... Mas foi quase um clima de final, né? Acabou o time. Se perder, acabou o time. Verdade, verdade. Foi, mano, eu estava falando para o Demi, mano. A gente nunca usou a LOL Bracket, tá ligado? É, essa LOL Bracket aí tem que acabar, mano. Na moral. Tô gostando dessa LOL Bracket aí, não. Tô gostando dessa LOL Bracket aí, não. Tô fez uso, mano. Ok, essa é a última pergunta antes que chegamos ao lugar especial. Como você sentiu depois do quarto jogo? Você estava calmo, você estava nervoso? Não, porque, tipo, eu dava muito ganho o quarto jogo. Eu queria bater no trigo. Você sorriu duas vezes no 4000? Não, esses não avisam? Eu queria bater no trigo nesse jogo, velho. A gente falou no Twitch também. Mentiroso, para de mentir. Você falou! Para de mentir. Não foi assim. Foi quando o Jinkler tomou o W, mas... Porra, puta que pariu, vai, mãe? Tomou o W da Thalia? Você já tinha tomado. Não, o Jinkler tinha que defender a Wave ali. Não, o Jinkler tinha que defender a Wave ali. Não, não. Chegou a Ari Galuda. O que me deixa tranquilo é que eu fiquei pensando, tipo assim, ah, mano, eu podia ter ganhado esse jogo, então é só ganhar mais um, tá ligado? Não sei disso não, mano. A gente perdeu... Ah, para. É que para o psicológico é ruim, né? Vocês estavam com o jogo ganho e vocês perderam. E para eles é o contrário. Para eles é muito bom. A gente é o time que sempre vira o jogo. É a definição de resiliência. A gente não vai se abalar por causa disso. Eu pensei, mano, jogou melhor que os caras em todos os jogos. A gente não vai ficar bolado. Eu não me abalei. Eu fiquei abalado. Mas eu fiquei pensando, será que vocês se abalaram? Pessoal, chegamos no nosso lugar especial, no ginásio do Ibirapuera, onde vai rolar a final do CBLOL no dia 3 de setembro. Já estaremos lá. E a gente vai continuar o pen responde dentro do ginásio. A gente só não vai poder mostrar muita coisa para vocês, porque tem que manter o elemento de surpresa para a final, né? Tá feliz, Demi? O Demi está sempre rindo, né? Eu também. É aqui que o couro vai comer. Pessoal, a gente vai continuar nosso pen responde aqui no ginásio do Ibirapuera, onde vai acontecer a final no dia 3. Como o palco está sendo construído, vocês vão ouvir barulhos de obras, mas tá tudo bem. A gente continua aqui. E a minha primeira pergunta é, is there going to be a pentakill in the finals as well? Falta carioca? Demi? Eu vou dar pentakill. De Renata, não dá para dar uma cantinha? Eu estava torcendo muito naquele primeiro jogo. Putz, o Demi vai lutar, e essa casa vai matar todo mundo. Ela tinha quiz. Cacau, o que falta para o seu pen? Ah, mano, falta um boneco, né? Apropriado para dar pentakill. Cato. O Ace deu pentakill no Academy. Cato. Jackson é boneco de pentakill? Jackson é boneco de pentakill. Trigo, it's your third final in a row. Tell me the emotion. I love you. Essa pergunta é da Carol Trigo 3. Quem é a Carol Trigo 3? Minha mãe. Ah, é legal. É para o final de novo. Com certeza. Mas... Dessa vez sai. Espero que a gente ganhe dessa, né? Vamos ganhar dessa. Do you think this final is going to be different from all the ones you've played before? Vai ser, lógico. Porque vai ter para o público, mas... What do you guys expect to feel? It's hard to imagine, of course. Have you ever been in a place like this big? And can you imagine like this will be filled with so many fans? Acho que não dá para saber até chegar... Até entrar no stage e ver mais. Até ouvir, mano. Ouvir. A gritaria. A gente tentando conversar e não conseguindo. Acho que não tem como... Tem como saber, mano. Mas... Só diversas cadeiras aqui já tá doido, tá ligado? Imagina... Tô tremendo aqui. Tô nervoso. Eu tô achando que a gente não vai aguentar. Falando junto. Vai ser igual aquele sonho de criança assim. Do you think Temas will feel the pressure of the fans? For sure. Will you feel the pressure? I don't know. Maybe not. Maybe not. Maybe not. Maybe not. Maybe not. A little. Muito pouco. This is loud, não? I think in the beginning, everyone will be nervous. But just in the beginning. Do you think our fans will have a big influence on this important day? Just so you guys know, this will probably be 90% pain gaming. Oh! Oh my god! 90% pain. Aí 1% do time que vai jogar contra a gente. E 1% dos outros times que não tá aqui pra te ser contra. Não, o Carioca fez a matemática. Primeira vez. Ele ficou o caminho inteiro pensando nisso. Describe your fans in one word. Resilience. Paisão. 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 Ai, mano. Meu Deus, meu Paisão. Tá roubando. Eu falei primeiro. Paisão. Fnatic, isso não é legal? Toda é legal. Pode ser. Malucos. No bom sentido. No bom sentido. É uma palavra só. Fica aberta a interpretação. Pode ser no mau sentido. Não. Eu falei no bom sentido. Eu que usei o Kami, mano. O Kami, ele tenta... Eu não sei qual lado ele tá. Realidade. Realidade é boa. Realidade é boa. Dedicados. Grateful. Grateful? Eles são grátis? Para o nosso jogo? Para nos apoiar. Ok. Ah, então você é grátis? Eu sou grátis. Mas o que eles são? Eu não sei. Ok, eles são bonitos. Sim, eles são bonitos. Eles são bonitos. Ok, última pergunta. Essa é para todos e todos tem que responder. Individuamente, como se sente de estar em uma final neste grande lugar? Como se sente de estar em uma final no Ibirapuera? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É isso aí que eu sinto. Eu já joguei uma final grande também na Kabum, mas era 3K, então... Na hora eu já achei que era 10K. Quando era cheio de gente, é mais legal. Onde foi essa final? Foi no Rio Grande do Sul. Eu não lembro o nome do lugar, não. Foi em Porto Alegre. É, foi em Porto Alegre. Mas não lembro o nome do... Enfim... É, eu também já estive na final. É, foi muita gente lá no Rio de Janeiro. Estava assistindo. Estava assistindo e foi suave, né? Você nem ficou nervoso. É, eu fiquei de boa. Estava aqui... Eu estava, mano, contigo, né? Estava. Estava sentado lá em cima. Foi tipo... E apareci no telão. Porque mostrou uma play minha de tanqueiro. Você apareceu no telão na lista de... Não, eu tentei de matar ele. Tentei de matar ele. Tentei de matar ele. Nossa, olha eu, olha eu, olha eu. Ele apareceu no telão lá. O 10º player mais velho do CBLO. Ele apareceu lá na tela. Feliz. Está todo mundo ansioso, animado. Emocionado. Você está emocionado, boys. Claro que você está. Claro que você está. Claro que você está. Eu quero jogar Seraphine aqui. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E a gente se vê na final.